Nossa irmãzinha, aú, lida de bonita, abençoada e cheirosa, com todo respeito irmãzinha Nossa, glorificou agora hein, cantou, abençoa geral Tu tá demais irmãzinha, qual seu nome varua? Quantos aninhos de benção você tem? Onde é só comum que eu vou no resgate, pra nós tomar uma santa ceia juntos bebê? Para a tristeza, aleluia, aleluia Jogue as suas mãos pro alto, Jesus Cristo vai